Pra você fazer uma revisão sistemática, é importante que haja uma organização no sentido de tempo, certo? Então assim, ah, vou fazer uma revisão sistemática, mas assim, já deixe o seu tempo bem delimitado pra isso. Então não adianta dizer que você vai fazer uma revisão sistemática e vai seguir com mais 3, 4, 5 trabalhos se você não der conta de fazer essa revisão sistemática de forma rápida. Por quê? Porque diariamente são publicados diversos artigos. Deixa, na verdade, pra fazer essa revisão por um período longo de tempo, o que que acontece? A sua revisão vai ficar desatualizada. Todos os artigos que entraram, né, depois já vão ter muitos outros artigos falando sobre aquilo. Já vai começar a sua revisão, comece, mas comece sabendo que você vai ter tempo pra se dedicar a ela e fazê-la o mais rápido possível pra mantê-la bem atualizada.